A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tomava todas, chegava de madrugada, ligava com a família, mas eu não tinha razão. Mudei de vida, pois agora sou um crente, tenho fé e sou valente, encontrei a solução. Tudo que eu era, hoje eu deixei pra trás, hoje eu sigo a Jesus, pro mundo eu não volto mais. Quando eu tô, que tô, eu estou feliz demais, hoje eu sigo a Jesus, pro mundo eu não volto mais. Eu encontrei para mim uma saída, sou feliz, mudei de vida, hoje encontrei a paz. Quando eu tô, que tô, eu estou feliz demais, hoje eu sigo a Jesus, pro mundo eu não volto mais. Eu encontrei para mim uma saída, hoje eu sigo a Jesus, pro mundo eu não volto mais. Hoje encontrei a paz, hoje encontrei a paz, sou feliz, mudei de vida, hoje encontrei a paz.